Oi gente, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui mais uma vez. Ou se você está chegando aqui nesse canal agora, deixa eu te falar, você é super bem-vindo, bem-vinda. Este canal é o canal de amor pra você, onde eu utilizo a casa como ponto de partida pra desenvolver o amor próprio, a autoestima, prosperidade e muito mais. Na casa, na nossa casa, a gente tem um monte de recursos pra trazer autoconhecimento e desenvolver áreas específicas da nossa vida. Trabalhar relacionamentos, trabalhar aquele amor próprio, trabalhar muita coisa. E neste vídeo, especialmente, eu vou trazer quatro dicas, quatro dicas pra levantar a autoestima usando a casa. Sim, porque a casa, gente, segredo, hein? Segredo, não conta pra ninguém. A casa é uma terapeuta. A casa é uma terapeuta amiga. Sim, o tempo todo ela quer te ajudar. Só que você tem que dar uma ajudinha pra ela, né? Vamos lá. Ela vai fazer a parte dela, mas parte de nós, o desejo. E é neste vídeo que eu vou te ensinar quatro dicas pra gente trabalhar com a casa pra levantar a nossa autoestima. Então, fica comigo. Muito bem! Que bom que você continuou aqui comigo. Eu sou a Erenice Franco, terapeuta. Trabalho com ambientes há muitos anos, com as energias dos ambientes. Eu utilizo muito a casa nos tratamentos e também pra trabalhar as energias do local. Com Feng Shui, com constelação, com diversas terapias, eu consegui desenvolver várias soluções pra cuidar de você. E hoje eu vou trazer essas quatro dicas muito especiais pra levantar a autoestima, né? Porque, convenhamos, tudo fica tão bom quando a autoestima está elevada, não é mesmo? Sai pra lá, Orucubaca, porque aqui eu só quero que pessoas, ó, com a autoestima lá em cima. Se você não tá com esse vídeo, você vai começar a movimentar a sua casa e vai elevar. Combinado? Então, vamos lá. Primeira dica. Primeira dica. Já anota. Porque eu tenho certeza que tem lá na sua casa alguma coisa que você deixa guardado só pra usar quando chega a visita. Ou só pra usar quando tem datas comemorativas, datas especiais. Nananina, não. A partir de agora, você vai começar a usar utensílios domésticos e roupa de cama e roupa de mesa. Enfim, aquela toalha bonita é pra você. Você vai preparar uma mesa bem bonita com a sua melhor toalha pra sua família, pra você realmente trazer pra sua casa a informação de que você gosta de coisa boa, você gosta de se sentir bem. Nada de deixar as coisas boas pra usar só com as visitas. Por quê? Porque se você deixa pra usar só com as visitas, olha só. Essa é uma dica muito especial. Uma dica assim... Não é nem uma dica, gente. É uma coisa que acontece com o universo que... Escuta aí. Anota. O universo dá mais do mesmo. Anota. O universo dá mais do mesmo. Ah, e o que isso significa? Significa que tudo que você entrega, tudo que você vive, tudo que você emana, é o que vai voltar pra você. E aí, você tem lá uma roupa de cama bonitona, uma mesa bonita, um jogo de jantar lindão, mas você não usa pra você. Você só usa lá quando vem visita, quando tem um aniversário, não sei o que, não sei o que. Nada pra você. O dia a dia, aquilo dá, né? Digamos assim, que você usa, sei lá, cinco, seis vezes por ano, mas e os outros 360 dias do ano? Você fica usando lá aquela que tá furada, aquela que tá manchada? Aí o universo vai entender o quê? O universo ou o Deus, como você chamar? Ele vai entender o quê? Ah, ela se contenta com pouco. Pode ir. Não precisa mandar muita coisa pra ela, não. Tá tudo bem. Pouco tá bom. Ah, não, não, nem, não, não. A partir de agora, tudo de bom pra você. Você vai começar a usar na sua casa essas coisas bonitas que estão guardadas. Vai tirar, sim, essas roupas de cama melhor. Vai usar pra você, com o seu cônjuge. Vai usar aquela toalha de mesa pra família. Vai reunir tudo. Vai pegar aquela melhor louça pra decorar a sua mesa e fazer belas refeições agora. Sim. Vamos lá. Trabalhar você. Você vive agora. Você não vive amanhã. Você já viveu ontem. Já passou. Você só vive agora, nesse instante. Então, é nesse instante que você vai começar a usar tudo que você tem guardado pra você. Então, a primeira dica é use tudo que você tem guardado pra receber visita, pra datas especiais. Use agora o tempo todo. Por quê? Porque o universo vai te recompensar e vai te mandar muito mais. Ele vai te dar oportunidades pra você conseguir comprar outras e mais e mais utensílios e mais toalhas que você vai ter belas roupas de cama, belas ou belos utensílios pra usar o ano inteiro com fartura. Combinado? Combinadíssimo, não é mesmo? Perfeito. Então, vamos lá. Anotou essa? Já sabe o que vai fazer. Agora, vamos pra segunda dica que também é espetacular. E se prepara pra última. A última, especialmente para as mulheres, é transformador. Mas vamos lá. Vamos pra segunda que também é algo assim maravilhoso. Olha só. A segunda dica é se você quer trabalhar autoestima, quer melhorar, né? Vamos se sentir melhor. Vou cuidar de mim. Já comecei a usar as coisas boas em casa. Então, a segunda dica é tira tudo que você não quer. Meu bem, regaça as mangas, mão na massa e vai lá. Sabe aquele negócio que você tá lá guardado? Você fala assim, ah, um dia eu tiro, um dia eu vou tirar. Pega agora, terminando esse vídeo, você termina o vídeo, tá? Pra ver a última dica que é especialíssimo. Então, termina esse vídeo e vai. Vai começar a remover da sua casa toda a quinquilharia que tá lá, ó. Ai, depois eu vejo, depois eu arrumo, nada, nada, nada. Chega de se sabotar, chega de deixar pra depois, chega de empurrar pra frente, nada disso. É hora de você começar a movimentar tua casa e tirar tudo aquilo que tá parado, queimado, quebrado, que, ah, não sei o que que eu vou fazer. você doa, vende, faz qualquer coisa, mas tira da sua casa, movimenta essa energia. Energia parada, coisas acumuladas dentro de casa, é estagnação. Estagnação é você estagnada, é você parada, é você se achando feia, é você não gostando de você. Põe essa casa em movimento, deixa essa energia girar toda aí e essa vibração vai vir pra você. Cara, não tem nada melhor pra levantar autoestima do que organizar um roupeiro e tirar aquele monte de roupa velha e não se preocupe por quê? Lembra? Se você tira as roupas velhas, você vai ficar com roupas boas, o que o universo vai pensar? Hum, ela gosta do que é bom, então, manda pra ela, manda oportunidades, manda várias formas de você começar a ter mais acesso à prosperidade pra você adquirir novos bens. Sim, não tem como fugir, é só uma lei universal, tá? É uma lei universal, você doa o que não, né, o que você não tá usando, você se desfaz do que tá estragado, você abre espaço, abre espaço pra quê? Pro novo. Então, vamos lá, confia, vai lá, faz aquela limpa lá, tira tudo que tá lá, parando, sabe? Criando essa energia parada dentro de casa, põe pra fora, por quê? Porque você vai começar uma nova etapa agora, só com coisas maravilhosas, ok? Combinado? Anotou essa dica? Especial, não é mesmo? Mas tem que fazer, tá? Não é só ouvir aqui e falar assim, ah, legal, vou fazer. Não, gente, é realmente fazer, é fazer. Coloca aqui embaixo nos comentários, assim, eu vou fazer. Coloca aí, que eu quero saber. Coloca nos comentários, eu vou fazer, porque isso, isso cria um compromisso seu e você vai começar a promover mudanças na sua vida e a sua casa vai te ajudar. Quando você olhar pra tua casa e sentir que ela é a tua companheira, tua parceira, as coisas vão começar a melhorar e muito, muito, e não importa se é uma casa grande, pequena, se é apartamento, não importa, é a tua habitação, é o que você tem nesse momento, é com ela que você vai agir e nada de odiar a sua casa. Nossa, gente, eu tô dando dica a mais, hein? Dica a mais, eu sou, não, não, era pra um outro vídeo, mas vamos lá, dica a mais, hein? Ame sua casa, ame sua casa de dia, de noite, de tarde, todos os horários, a sua casa é você, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, tá bom? Tô adiantando as coisas aqui, não, mas vamos lá, vamos pra terceira dica, que é também maravilhosa. Você já deve ter ouvido falar e eu vou reforçar essa dica que é sobre o quadro dos sonhos. Ah, mas o quadro dos sonhos, o que o quadro dos sonhos tem a ver com a autoestima? Tem muito. Por quê? Quando você começa a visualizar o que você deseja, o que você quer, o que realmente você quer dentro de você, que você coloca lá no seu quadro dos sonhos ou uma caixinha dos sonhos, a ideia é o seguinte, é bem simples, é você ter recortes de revistas ou fotos ou mesmo escrever num papel, pega lá a sua agenda, escreve, pá, 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 é o que eu quero, o que eu vou fazer e tal, corta esse papel, dobra ele, põe numa caixinha, tira fotos, revistas, jornais, de coisas que você quer fazer, uma viagem, da roupa que você quer, do carro, que você quer, da bolsa, que você quer, do sapato, que você quer, da maquiagem, que você quer, do cabelo, que você quer fazer. sim, coloca, ai, mas eu não acredito nessas coisas, coloca, faça isso, por quê? Daqui um ano, nem vou falar tanto assim, não é nem tanto um ano, você vai ver que muitas daquelas coisas se realizaram, eu tenho certeza que hoje, tenho certeza absoluta, que hoje você vive coisas, e você acessa coisas que você desejou já há muito tempo atrás, não é mesmo? Você já realizou vários sonhos, e quando você cria um quadro dos sonhos, cria um quadro dos desejos, ou uma caixinha dos sonhos, e coloca ali dentro, tudo que você quer, da maneira mais elevada, desejando, sentindo, tudo vai ser intensificado, e você vai acessar aquilo ali, muito mais rápido. Então, você vai colocar essa caixinha dos sonhos, eu tenho autoestima, você vai deixar no positivo, eu tenho autoestima, eu me amo, eu me aceito, eu tenho autoestima, eu me amo, eu me aceito. Você vai colocar essas três frases, dentro dessa sua caixinha, ou nesse quadro, e vai deixar lá, emanando essa informação. É um potencializador incrível, é bombástico o resultado, você vai ver que em pouco tempo, você vai estar se amando muito. E só isso, gente, só isso, é a mudança, é a mudança, sim, nada melhor que a gente se amar, não é mesmo? Não tem nada melhor. Gente, tudo se resolve, tudo dá certo, quando a gente se ama, quando a gente se aceita. Então, bora lá, vai fazer isso, quadro dos sonhos, ou caixinha dos sonhos, tá? Ou até mesmo, uma agendinha dos sonhos, mas você tem que, por lá, se movimentar. E se você não colocou ainda aqui nos comentários, coloca, eu vou fazer, tá? Eu vou fazer, e vai fazer depois, ok? E a quarta dica que eu falei, é muito especial, principalmente para as mulheres. Os homens podem fazer essa dica também? Podem sim, mas eu vou falar duas formas, uma mais para masculino, uma mais para feminino, tá? Mulheres, por favor, autoestima, é, extremamente ligado com as flores. Ah, mas eu não gosto de flores. Justamente, por ter autoestima baixa, é que você não gosta de flores. Então, a gente vai usar esses recursos, sim, e você vai colocar na sua casa flores. Você vai colocar de alguma forma, ou flores naturais, se você conseguir, colocar um arranjo de flores naturais na sua casa, todos os dias, ou, ah, não, eu não consigo, é muito caro manter flores naturais, eu até te entendo. Então, um belo arranjo de flores artificiais, ou flores dessecadas. Existe uma forma de flores dessecadas, que preservam as características naturais da flor, e tem uma duração muito grande. Então, assim, gente, por que é, que é tão importante para as mulheres? Porque o arquétipo da flor, o arquétipo todo, principalmente das rosas, mas todas as flores são válidas, tá? Ah, eu gosto mais flores do campo, ou mais margaridas, ou mais rosas, ou mais colírios, enfim, não importa. Todas as flores têm um arquétipo muito feminino, ligado com a sensualidade, ligado com a beleza, com o amar-se, com o colorir-se, com o encanto, com a delicadeza. E isso é mulher. Isso é mulher. Então, vamos lá. Você vai colocar flores na sua casa. Ah, mas eu não tenho espaço para um buquê, para um arranjo grande. Ok, um quadro. Um quadro, uma moldura bonita, com uma imagem linda de flores, uma grande rosa, até um tapete com rosas, alguma coisa que você possa colocar na sua casa que tenha rosas, que tenham flores. Pode ser mais grandes, podem ser mais delicadas, mas de preferência que apresente a imagem de uma flor natural, tá? Então, vale ter imagens em quadros, em tecidos, em almofadas, cortinas. Vale ter as flores naturais, artificiais, dessecadas, tudo isso é válido quando a ideia é elevar a autoestima. E você vai amar. Por quê? Porque ela vai trabalhar sozinha. Você vai deixar lá. Mesmo que você não olhe para ela todos os dias, mesmo que você não pegue nela todos os dias, mas a vibração do arquétipo vai emanando, vai emanando, vai emanando, e você começa a desenvolver o amor próprio. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E muito, 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 muito mesmo. Essas quatro dicas são transformadoras para autoestima em casa, hein? Nossa! Eu quero ver, você colocar aqui embaixo, eu vou fazer, e depois, daqui um tempo, você vai voltar aqui, vai falar assim, ó, eu fiz e me ajudou. Você vai dar um like nesse vídeo, para depois você encontrar ele mais facilmente, para você voltar e dizer, eu fiz e me ajudou. porque eu tenho certeza absoluta, eu sei do que eu estou falando, e vai te ajudar mesmo. E como eu prometi, flores para o masculino, sem trazer muito a questão do feminino, mas reforçar o masculino. Como que eu posso usar? Os homens que moram sozinhos, né, e querem trabalhar mais autoestima, podem utilizar essas flores mais tropicais, que elas são mais exóticas, elas têm um formato um pouco diferenciado, elas têm, não são tão baseados na suavidade, mas elas são um pouco mais, com traços mais finos. Vou deixar alguns exemplos aqui, para vocês verem. E, as flores brancas também, como os lírios. Então, ele pega, o masculino pode utilizar dessas flores, que não trabalha muito a cor, mais as formas, tá, com formas mais diferenciadas, mais exóticas, trabalha mais o masculino, e também utilizar das plantas, principalmente das folhagens. Então, você pode utilizar, por exemplo, almofadas com folhagens, uma folhagem de leite, uma costela de adão, são formas de folhas, de plantas, que ficam muito bem na decoração, ou até mesmo as palmeiras, né, ficam muito bem na decoração, e trabalha a autoestima masculina também. Então, essa é uma dica muito legal para vocês, usarem na casa, para reforçar o masculino e o feminino, se, né, por exemplo, é um casal, os dois querem trabalhar a autoestima, utilize os dois tipos, intercala aí, algumas flores, um arranjo, as almofadas, coloca mais, é, nas folhas, nas folhagens, para também, trabalhar essa questão, e criar uma harmonia, entre os dois, né, um equilíbrio. E eu espero que, realmente, vocês façam, e se vai fazer, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber, se você vai fazer, e depois você volta a me contar, porque realmente, é transformador. A gente pode usar muito, da nossa casa, para transformar, na nossa autoestima, transformar o ambiente, transformar as nossas relações, e, aos poucos, também trabalhando aí, várias áreas da nossa vida, principalmente, a prosperidade. Então, grande abraço para você, já vai assistir os outros vídeos, que tem muito conteúdo no canal, tem mais conteúdo vindo, e eu espero que você tenha gostado, até o próximo. e eu espero que tenha gostado,